Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 26 de novembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, o alinhamento da Lua em Touro com Júpiter intensificará sua capacidade de lembrar e decodificar sonhos. Será um bom momento para prestar atenção aos sinais do seu subconsciente. Certifique-se de fazer um check-in com você e seus colegas de casa. Pode haver tensões nos relacionamentos devido a um conflito entre Marte e Saturno. Se necessário, planeje um dia de autocuidado para restaurar a harmonia ao seu ambiente. Este clima cósmico também pode levar você a refletir sobre as decepções da infância. No entanto, é aconselhável não cair em um estado de raiva por causa do que não pode ser mudado. Em vez disso, procure oportunidades para cuidar de si mesmo e adote uma abordagem de reparação dos pais. Isso envolve dar a si mesmo o amor e a compreensão de que você precisou no passado. Mais tarde, à noite, a Lua cruzará Urano, sugerindo a oportunidade de abraçar a aventura. Este pode ser um bom momento para sair da sua zona de conforto e tentar algo novo e emocionante. Olá Virgem, seja bem-vindo! De acordo com as energias atuais, você passou recentemente por uma experiência que o guiou para um novo caminho em sua vida. Essa mudança pode ter gerado em você ansiedade e dúvidas, principalmente por representar algo novo e desconhecido. Porém, é fundamental lembrar que esta nova direção é inspirada pela sua alma e está sendo guiada por vários seres, como seus ancestrais, guias espirituais e anjos. Você pode sentir dúvidas sobre esta jornada, alimentadas por crenças limitantes e sentimentos de não ser bom o suficiente. A carta do diabo na posição invertida sugere que essas limitações são autoimpostas e não refletem a sua verdadeira essência. Lembre-se de que você é uma alma linda e limitada. A presença da carta 4 de pau sinaliza que o universo vem guiando você para transições que trarão estabilidade e abundância à sua vida. Embora você possa ter preocupações baseadas em experiências do mundo físico, é essencial conectar-se com a energia que flui do coração e do plexo solar. A chave é entrar em sintonia com essa energia para receber orientação universal. A mensagem é clara, confie que o universo sempre o guiou para mudanças positivas. As cartas da Roda da Fortuna e da Imperatriz indicam que o destino está em jogo e este é o momento perfeito para criar a realidade que você deseja. Abra seu coração e permita que a energia flua livremente. É normal sentir medo ao iniciar este novo capítulo, mas a mensagem das cartas é clara, deixe de lado essas crenças limitantes e mergulhe na criatividade e na abertura. Imagine o resultado final que você deseja e foque na satisfação que sentirá ao atingir seus objetivos. As cartas finais, destacando o espírito da raposa, sugerem que você adote uma atitude engenhosa e criativa. Não se apegue demais aos pensamentos negativos em sua mente e permita-se dizer, sim, às oportunidades que se apresentarem. Este é o momento de transformação interna e sintonizar-se com o seu coração lhe trará clareza e sucesso. Seus anjos estão lhe enviando uma mensagem do momento perfeito. Agora é o momento ideal para agir de acordo com suas inspirações. As portas estão abertas e você conta com o apoio de guias e anjos para alcançar o sucesso. Não hesite nem procrastine, tudo está a seu favor. Confie que você está cercado de amor e apoio em sua expansão espiritual. Resumindo, virgem, este é um momento emocionante e personalizado para você. Não duvide de si mesmo, confie no processo e permita que seu coração o guie para a manifestação de seus sonhos. Anime-se continue brilhando. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta principal, 6 de ouros. A energia do 6 de ouros sugere que hoje é um dia em que virgem pode se encontrar em uma posição de dar e receber. Você pode se envolver em situações em que sua generosidade e ajuda são necessárias. A carta aconselha encontrar o equilíbrio em suas interações, lembrando de não comprometer a própria estabilidade ao ajudar os outros. Desafio do dia, 5 de ouros. A presença do 5 de ouros indica a necessidade de cautela em questões de segurança e confiança. Pode haver momentos em que você se sinta vulnerável ou inseguro, especialmente nas áreas financeira ou de trabalho. A carta aconselha a não confiar muito na validação externa e a lembrar o seu valor interno. Abordagem sugerida. Página de copas. A página de copas sinaliza uma abordagem emocional e vulnerável. Hoje, virgem é incentivado a expressar seus sentimentos de forma autêntica e a se permitir ser vulnerável, se necessário. É um bom momento para compartilhar suas emoções e refletir sobre a importância da autenticidade em seus relacionamentos. A presença do 10 de espadas sugere que é crucial libertar-se de padrões de pensamento negativos. Se houver situações passadas que causaram dor, é hora de deixá-las ir aprender com as lições sem carregar o peso emocional permitirá que você siga em frente e se cure. Mensagem de reflexão. Carta de Sagitário. A carta de Sagitário indica a possibilidade de reconciliação com alguém do passado. Ele pode ser uma pessoa que reconhece os erros e busca uma segunda chance. A reflexão deve centrar-se em saber se esta reconciliação é benéfica para o seu crescimento pessoal e emocional. Interpretação geral. Hoje, virgem está numa posição de equilíbrio e generosidade, mas deve ser cauteloso em questões de segurança e autoestima. Autenticidade emocional é fundamental, e é aconselhável libertar-se dos fardos emocionais do passado. A presença da carta Sagitário sugere a possibilidade de reconciliação, mas é fundamental para refletir sobre a saúde emocional e o rumo futuro dos relacionamentos. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 26 de novembro são 10, 25, 30, 46, 31, 29 Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O horóscopo de hoje para virgem sugere um período promissor na área financeira. A carta do sol indica uma fase de sucesso e abundância, sugerindo que os investimentos e esforços financeiros de virgem estão prestes a dar frutos. Oportunidades lucrativas podem surgir no trabalho ou nos projetos que você está desenvolvendo, permitindo-lhe colher recompensas significativas. É um bom momento para tomar decisões financeiras sólidas e confiar na sua intuição ao explorar novas possibilidades de investimento. A perseverança e a força interior destacadas na carta força lhe darão confiança para tomar decisões financeiras ousadas e bem-sucedidas. Quanto à sorte, a carta 4 de copas sugere que virgem pode sentir um desejo interior de mudança e crescimento em sua vida. Esse impulso pode levá-los a buscar novas oportunidades e perspectivas que lhes proporcionem um renovado senso de motivação e entusiasmo. É um bom momento para seguir os sonhos que você vem visualizando, principalmente aqueles relacionados ao progresso e à melhoria da qualidade de vida. A carta carneiro destaca a importância da perseverança e da coragem, indicando que ao enfrentar os riscos com determinação, virgem pode atrair a sorte a seu favor. A energia positiva que você cultivou em sua vida diária visa atrair experiências de sorte e encontros valiosos. Resumindo, o horóscopo de hoje para virgem sinaliza uma fase emocionante em termos de dinheiro e sorte. O sucesso e a abundância estão no horizonte e é o momento certo para capitalizar as oportunidades financeiras que surgirem. A combinação de coragem e perseverança será fundamental para atrair sorte, e virgem está num caminho positivo para crescer e alcançar seus objetivos financeiros. Este é um momento auspicioso para confiar na sua intuição, seguir as suas aspirações e dar passos significativos em direção a um futuro financeiro próspero. Amor diário Hoje, virgem, o sol brilha forte no setor do amor. A carta do sol em sua leitura de tarot sugere que você está prestes a vivenciar momentos incríveis em sua vida amorosa. Se você está em um relacionamento, a energia positiva traz a promessa de sucesso e crescimento em sua conexão. É o momento de celebrar e desfrutar da felicidade compartilhada. Se você é solteiro, a luz do sol ilumina a possibilidade de conhecer alguém especial. Abra seu coração e deixe que essa energia radiante atraia pessoas importantes para sua vida. A carta da força reforça a ideia de que no amor, hoje é a hora de liberar o seu eu autêntico. Se você tem reprimido seus sentimentos ou escondido aspectos importantes de sua personalidade, é hora de deixar brilhar essa verdadeira essência. Ao ser autêntico, você encontrará uma força interior que lhe permitirá superar qualquer desafio em seus relacionamentos. Coragem e autenticidade o levarão a novos patamares em suas conexões emocionais. Do lado emocional, a energia da carta 4 de copas indica que você pode estar visualizando uma mudança em sua vida amorosa. Você pode se sentir um pouco preso à situação atual e desejar algo mais significativo. Este é o momento de perseguir seus sonhos românticos. Talvez seja a hora de expressar seus desejos e necessidades no relacionamento ou tomar a corajosa decisão de procurar algo novo e se sentir que não está no lugar certo emocionalmente. Hoje, virgem, seu horóscopo de trabalho prevê um dia cheio de promessas e sucesso. A carta do sol indica que sua vida profissional será iluminada com energia positiva, trazendo crescimento e abundância. É o momento perfeito para embarcar em novos projetos ou buscar oportunidades de desenvolvimento em sua carreira. A promessa de sucesso está no horizonte e sua dedicação e esforço serão recompensados. A força que a carta de força representa indica que você está se conectando com seu eu autêntico no local de trabalho. Sua coragem e determinação permitirão que você supere qualquer obstáculo que surgir em seu caminho. Hoje é o dia de liberar seu verdadeiro potencial e demonstrar sua capacidade de enfrentar os desafios do trabalho com graça. Não tenha medo de tomar a iniciativa e liderar com confiança, pois a sua autenticidade o levará à vitória. No trabalho, a energia do 4 de copa sugere que você pode se encontrar em uma posição em que busca mais significado e motivação. Talvez você esteja imaginando uma mudança em sua carreira ou desejando alcançar objetivos mais elevados. Este é o momento de refletir sobre seus verdadeiros desejos profissionais e tomar medidas para perseguir seus sonhos. Não tenha medo de deixar para trás o que não te motiva mais e busque novas oportunidades que te inspirem a crescer e evoluir na carreira. Saúde Hoje, virgem, o horóscopo revela uma energia revitalizante em sua vida. A carta do sol indica um período de vitalidade e saúde radiante. Você poderá sentir uma renovação em seu bem-estar físico e mental. Este é o momento perfeito para aproveitar essa energia positiva e embarcar em atividades que promovam a sua saúde geral. Considere iniciar uma rotina de exercícios pela qual você seja apaixonado, pois a força e a vitalidade estão ao seu lado. Além disso, preste atenção à sua dieta. Abundância e crescimento são simbolizados, então opte por alimentos frescos e nutritivos que estimulam o sistema imunológico. A carta Força reforça o foco na sua saúde hoje. Esta carta sugere que você está descobrindo uma força interior que lhe permite superar qualquer desafio ao seu bem-estar. Reserve um tempo para se conectar com seu corpo e ouvir suas necessidades. Considere incorporar práticas de autocuidado, como meditação ou yoga, para fortalecer sua mente e corpo. Se você está lidando com problemas de saúde, provavelmente sentirá melhorias perceptíveis. Este é o momento para canalizar essa força interior e manter um equilíbrio saudável em sua vida. A energia da carta 4 de copas destaca a importância da conexão mente-corpo. Você pode estar sentindo um desejo interno de mudar certos aspectos do seu estilo de vida que não estão beneficiando você. Se você está sentindo tédio ou falta de motivação, considere isso um sinal para procurar novas maneiras de nutrir sua mente-corpo. Talvez seja hora de explorar práticas holísticas de bem-estar ou comprometer-se com uma mudança na sua rotina diária. Ouça os sinais que seu corpo lhe envia e tome medidas para melhorar sua saúde física e mental. Família e amigos Hoje, virgem, o sol brilha intensamente na sua vida familiar. As energias positivas e a promessa de sucesso refletem-se nos seus relacionamentos íntimos. Pode ser um dia favorável para fortalecer os laços familiares, compartilhar momentos de alegria e expressar os seus sentimentos mais autênticos. Sua autenticidade e coragem, representadas pela carta da força, podem influenciar positivamente a dinâmica familiar. É o momento ideal para resolver quaisquer mal-entendidos com compaixão e abrir espaço para uma comunicação honesta. A energia do carneiro também incentiva você a ser persistente na construção de relacionamentos fortes e a enfrentar qualquer desafio familiar com determinação e coragem. Na área da amizade, virgem, as cartas revelam uma energia vibrante de mudança e renovação. A carta 4 de copas sugere que você pode estar procurando algo mais significativo e mais em suas amizades. Talvez você se sinta um pouco desconectado de certas conexões ou desconfortável com sua rotina social atual. Este é o momento de seguir seus instintos e buscar relacionamentos que o inspirem e motivem. A força interior que você está descobrindo se reflete na forma como você se relaciona com seus amigos, inspirando-os com sua autenticidade e determinação. Abrem-se oportunidades para novas conexões e amizades que estarão alinhadas ao seu crescimento pessoal. No reino espiritual, virgem, hoje é um bom dia para entrar em sintonia com suas intuições e conexões espirituais. A presença do anjo número 29, associada ao insight, destaca a importância de confiar na sua orientação interior. Você pode receber mensagens ou sinais em seus sonhos, então preste atenção a essas visões vívidas. A carta carneiro também indica que seus talentos e habilidades o ajudarão a enfrentar qualquer desafio espiritual com confiança. É o momento para mergulhar em práticas espirituais que o inspiram e o conectam ao seu verdadeiro eu, permitindo que a sua intuição guie o seu caminho para o crescimento pessoal e uma compreensão espiritual mais profunda. Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!